Opa! Alô, meu povo do Campinês, tudo bem com vocês? Bom, pra quem não me conhece, meu nome é Júnior. O meu é Thaís. E vamos fazer mais uma acampada. Agora uma acampada mais longa. Eu espero que vocês gostem. Estamos indo para Santa Catarina. Vamos para Lauro Miller. Vamos ficar hospedado num camping chamado Estância Pé da Serra. Gente, uma ansiedade muito grande pra ir pra esse lugar. Fazer umas trilhas lá, né? A gente já quer conhecer faz tempo. Faz um tempo que a gente quer conhecer esse camping. E agora vamos aproveitar as férias. E vamos fazer uma acampada em Santa Catarina de uma semana. Depois a gente volta de Santa Catarina. E vai pra uma segunda acampada na sequência. Pro interior de São Paulo. Vamos para Joanópolis. No Campinho da Ilha. Então, quem estiver no Campinho da Ilha na outra semana. Vai encontrar com a gente lá. Estreando o boné novo. Olha o boné novo do Campinejo. Que bacana que ficou. Boa. Cadê o meu? O meu está lá atrás. Esse é o seu. Ah, esse é o meu? E o seu? O meu está lá atrás. Ah, então tá bom. Então, vamos lá. Mais tarde tem vídeo pra vocês. Hoje é quarta-feira. Então, esse vídeo é fresquinho pra vocês. Galera. Estamos aqui na rodovia Regis Bittencourt. Acabamos de sair de São Paulo. Não, sair de São Paulo. Não, estamos em São Paulo ainda. Estamos saindo de São Paulo. Daqui a pouco a gente cruza aí com o Paraná. E vamos para Santa Catarina. O vídeo de hoje vai ser bem curtinho. Porque nós estamos gravando nessa quarta-feira. Então, a gente vai criar ainda conteúdo. Então, esse vídeo de hoje vai ser bem curto. Mas, em contrapartida, vocês não vão precisar esperar até a próxima quarta-feira pra ver o nosso próximo vídeo. Vamos ver aí se sexta-feira ou sábado a gente já posta um vídeo legal pra vocês no lugar onde a gente vai estar. E aí, na quarta-feira que vem, outro vídeo assim de toda a nossa acampada. Não é isso? Isso aí. Bora filmar um pouco pra vocês aqui da estrada. E vamos que vamos. Eu espero que vocês gostem. Fiquem com Deus. E até o próximo. Partiu acampar. Bora! Vai, galera. Vídeo quentinho pra vocês. Dá uma olhada. Só que filma aqui. Olha só. Pra eles verem. Ó. Dia 22. 13 horas e 43 minutos. Beleza? É um sabadão. Tem mais vídeo pra vocês. Vai ter bastante conteúdo. Bastante acampada. Vocês vão curtir. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. pra vocês. A gente vai ficar uma semana dentro da barraca nesse câmbio. Beleza? É isso aí? Beleza, pessoal. Obrigado. Já passamos das oito. Agora deve ser oito e... Hoje vai entrar atrasado. Oito e dez. Vai entrar atrasado o vídeo. Vou editar agora. Vou fazer uma edição de dez minutos na unha. E vou mandar pra vocês. Beleza? Beijo! Obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Obrigado por seguir. Vocês juntaram a nós. Muito obrigado por tudo, viu? E quem não é inscrito, se inscreva no canal. Dá um like ali. Deixa um like, um joinha. E vamos que vamos. Comenta, curte, compartilha. E sábado tem mais. Beleza? Beijo pra vocês. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.